Música Está começando mais um ESP na Mídia e é hora de você conferir o que rolou na ESP esta semana. Vem comigo! E olha só, começa na próxima terça-feira, dia 28 de março, a formação de residência pedagógica do primeiro módulo do curso de pedagogia aqui da UESP, lá no campus Clóvis Moura, aqui em Teresina. Serão três dias de formação, sendo um presencial e os outros dois de forma online, através da plataforma do Google Meet. A oportunidade é um programa da coordenação de aperfeiçoamento pessoal de nível superior da CAPES, em parceria com a nossa universidade. Ele é aberto à participação de outros campos, contando com a participação de outros professores convidados. O evento tem como objetivo proporcionar o contato direto com o espaço escolar aos discentes da nossa universidade, proporcionando formação inicial. Confira mais informações acessando nosso site, uesp.br. Esse mês comemoramos o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial, um marco na batalha pelas conquistas de direitos sociais para a população negra. A nossa UESP trabalha contra qualquer preconceito racial desde a fundação da instituição. Com isso, disponibilizamos em nosso site uma entrevista com Alisson Emanuel, professor substituto do curso de Pedagogia do campus Clóvis Moura. O docente trabalha com temas relacionados e recentemente publicou o livro A Temática Racial em Curso de Formação de Psicólogos no Brasil, o caso do Piauí. Dados do Censo da Educação Superior, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, apontam a UESP como a instituição de ensino com maior representatividade de docentes negros e pardos no país. Confira a entrevista completa em uesp.br. E olha só que bela história! O recém-formado em Direito, o Elson Chaves, de 29 anos, colo grau e separado nesta semana, no campus Patatorquato Neto, aqui mesmo em Teresina. Filho de pais separados, ele destaca que a sua mãe, que trabalha como gari, foi a sua maior motivação. Ainda de acordo com ele, a UESP também teve um papel fundamental em sua formação e demonstra interesse em um dia poder retornar aqui para a nossa instituição. A mãe de o Elson destacou que a colação de grau do seu filho foi uma das coisas mais alegres de toda a sua vida. Acesse o site e confere os depoimentos emocionantes dessa história. E olha só que bacana! Professoras e alunos do curso de Direito do campus Clóvis Moura, aqui de Teresina, desenvolvem um projeto de extensão socializando o direito, educação para a democracia. O objetivo do projeto é levar para a comunidade externa da UESP temáticas relativas ao direito, cidadania, educação e participação social. Segundo Isabela Novaes, aluna do quarto período e bolsista do projeto, a iniciativa surgiu a partir da motivação por contribuir com a sociedade de forma efetiva, levando conhecimento básico sobre direito e cidadania. Para saber mais sobre o projeto, basta acessar nosso site, uesp.br. E por hoje é só, mas nos encontramos na próxima semana. Até mais! Tchau, tchau!